Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Família, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, ó, Guarujá, verãozinho, final de ano. Estamos curtindo uns diazinhos numa mansão. Dá um nome pra mansão aí já. É, mentira, não precisa falar o nome, porque é só... É três dias só essa mansão aqui. Mas aí, é o seguinte, viemos pra praia aqui numa galera. Ó quem tá com nós, família. Salve, salve, minha família, tá ligado, né? Nós estamos sempre presentes aí nas viagens. E é nóis, pouca vida. O embaçado tá aqui com nós e o Bosquinho também. Aí, dá um salve no Bosquinho. Vem ter Brasil aqui, pra ver praia, ver lá, tranquilo, tirar o lazer, tá bem, tranquilo aí com a galera. E, ó, é o seguinte, estamos aqui na praia e eu tô aguardando esse desafio, família, até agora. Ô, é mesmo, você tá lá respondendo aí. Ô, nós tá... o quê? Tem alguma coisa rolando aí. Não, calma aí, calma aí, calma aí, não sei o que lá. Eu falei pra eles, ó, nós trabalhamos lá em São Paulo, eu falei, ó, lá na praia eu vou gravar um desafio com vocês. Mas você vai gravar o quê? Eu falei, não, lá na hora, quando eu estiver gravando, eu falo. O Bruno não topou até agora, mas ele vai se topar. Aqui vai regar, eu acho que é a rega. Ah, tá, você vai me falar o quê? Não, você vai descobrir, mas eu acho que tu vai regar. A galera já tá vendo no título. Mas, Renan, se for desafio na rua, eu tenho vergonha, mano. Aí, ó, tá vendo? Ele vai regar. Ah, mas, ó, não, só chega naquele cara lá e dá uma mão na cara dele, sabe? Não, mas é um negócio normal, assim, é normal. A galera tá vendo no título aqui, ele não sabe ainda, então agora eu já quero pegar a reação e vamos pra praia já pra cumprir esse desafio que é com vocês dois. É agora a hora? É, eu estou. Ah, mas você não vai falar agora, não. Pode falar já, todo mundo. Vai ficar enrolado. É, mas se aceitar, se ela falar, tem que aceitar, velho. Não, você aceita o desafio? Que desafio? Você aceita ou não? Você aceita o desafio? Aquela! Você não é embaçado? Você não é embaçado? Aceita ou não aceita? Ah! Não, ó, não aceita, não. Agora a gente vai saber se ele é realmente o embaçado ou se ele não é. Família, agora que não vai te segurar, hein? Vai dar o seguinte, vai, ó. O desafio é o seguinte. O meu desafio pra vocês é ir lá na praia e vocês vão ter que chavecar a mira mais top da praia. Que engraçado. Nós apanhando, né? Chegando a minha irmã, minha namorada, a minha irmã cá. Não, não, também não vai chegar numa mina que namora. Não, não sei, eu sou juana, mas imagina que engraçado. Mano, nossa, minha garçada. Ah, eu fecho, foda-se. Você fecha, você fecha. Daí bota o foninho e tal, você vai lá e... Nossa, eu dei... Não, mas... Imagina, mano, chegando... Isso é o bagulho que eu mais odeio. Cuidado aí, ó, o cameraman vai cair na piscina aí, ó. Daqui a pouco eu vou... Mano, na moral, às vezes quando eu tô com o bosquinho, ele fala que vai gravar o TikTok, assim, eu já falo, ah, não, mano, vai sozinho, nem me põe perto. Não, não me chama, não. Imagina eu lá de foninho, salve nova, como é que é? Então, mas ó, o que eu quero falar, é chavecar. Não é chegar lá e falar oi, tudo bom? Já sai fora, é chavecar, entendeu? Chega na mina pra perguntar se ela tá bem. Como tá o dia dela, elogia ela, entendeu? Trata a mina mesmo. Pra esse vídeo lá na hora, cara. Tô vendo ela explodindo por aí. Então é o seguinte, esse é o meu desafio aqui no Guarujá, e eu quero ver se o embaçado e o bosquinho vão cumprir o desafio. Demolou, japonês. Até menos que minha reputação nesse vídeo vai lá embaixo. Chega em molena de plazer. Minha reputação vai como? Vem, calma. Tô falando, não é pra tirar, cara. Então você tá desse, tá dentro? Dá pra confirmar. Tamo dentro. Então é isso, família. Desafio chavecar a mina mais top da praia, é o embaçado e o bosquinho, vamos pra praia. Todos os moleques faz isso, eu fico puto, mano. Ele já tá puto, ele tá suando. Ele tá... Mano, vai ser muito da hora, vai ser muito da hora. Vamos se preparar e vamos pra praia. Ah, família, o embaçado vai causar na praia agora. Vamos nessa, vamos nessa. Ah, família, vamo. Ó o Cleminha. E aí? E aí, João? E o Cleminha? Só tô indo ali na praia, daí deu uma mais nova. Ah, tá ligado. Aqui é só assim que nós vamos. É, com o banco lá atrás. De lá, Vistão? Ó lá. Vai de lá, firma de lá de longe. Salve nova. Pode crer, partiu. Aí, chegou seu momento. Chegou meu momento. Já vistei a nova. Vai mais chegar aí. Lique. Aí, família. Seguinte. 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 Eu e o Bosquinha avistou umas minas solteiras dessa vez, porque tem umas meia hora que elas tão sozinhas ali. Tu acha que tá, né? É. A gente vai ver agora. Cadê as mina? Cadê as mina? Quase. Se não apanhar tá solteiro. Sai da frente para lá dar o som. Sai da frente aí, rapaz. Demorou? Vai, vou passando de ladinho. Viu? Eu não tô pra lá tomar bola Oi, tudo bem? Oi Licença, posso sentar aqui com vocês? Ah, gente, sentou, né? É, agora que já sentou, né? Opa, boa tarde Oi, tudo bem? Licença, nós podemos sentar aqui com vocês? Vocês estão sozinhas, né? Já sentamos É, já sentamos, agora não levanta mais, né? Porque a preguiça... E o seu? E o seu? Luana Quantos anos vocês têm? 16 E você? Ah, a C6 é muito nova, e você? Não, a C6 Mentira Mentira Mas a C6 pra C19 é pra pedir, né? Oi, você? É, 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 é que eu tava passando aqui Aí eu falei, ah, vou ter que parar por aqui, né? Vocês são daqui? Do Guarujá? Sim Todo mundo mora aqui? Sim É, e você? Também Você mora aqui? Ah, eu não moro aqui, mas eu venho pra cá direto Você mora aqui? Não, eu sou de São Paulo, lá na Zona Sul Moro lá Aí eu tava passando aqui, aí eu vi ela, falei, ah, vou ter que parar aqui, né? Ela O que vocês estão rindo? Ai, eu sou casada Ah, você é casada? É Ah, eu não sabia Bem casada Hã? Bem casada Bem casada ainda? Ixi, é porque eu não sabia, senão eu não teria nem parado aqui Teria passado a 2KM E aí, vocês são de onde? Vocês moram por aqui? A cidade de São Paulo Capital também? Ah, a gente também é de lá Sério? Aham Vocês vêm pra cá direto? Sim, a gente tem casa A gente não tem a hora inteira Nossa, sério? Vocês estão aqui mó tempo então, já? Faz dias Duas pessoas novas, assim, do nada, fazem amizade, né? Vocês namoram? Eu Você namora? E você? Eu namoro Ah, ela namora, por isso que ela tá mais longe, né? Ah, patada Nós chegamos aqui, ela já puxou a cadeira pra trás Ela, opa Calma aí Ah Ah, ele é bravo, é, então Ainda bem que ele não tá aqui, né? É, mas fechou então Essas duas? Você é solteira? Quantos anos você tem? 27 27? Nem parece, achei que você tinha uns 23 Você acha que eu tenho quanto? 22 21, errou Você mora aqui? Em Santos Em Santos? Ah, é perto, não é? E você vem pra cá, pra praia direto? Só pra você visitar minha vida aqui É quem? Você que mora aqui, né? É, eu moro com a minha filha Ah, você vem pra cá É, ela é sua filha? É Ah, tá Ufa Ah, tá Vocês fazem o que de rolê por aqui que vocês conhecem mais, sei lá? A gente, tipo, tem um monte de amigo no prédio A gente vai comer, tipo, rolê no prédio, mano Opa, é Tipo, a gente tem que dar rolê lá É, e vai chamar nós quando hoje, amanhã? Pode ir lá, mano Olha lá, já arrumamos o rolê, olha lá Já arrumamos o rolê Tem um filme que tá passando no cinema top, viado Você já viu? Vamos levar nós pra ver? É sério, cara Chama o famoso caso de beijar minha boca Cala a boca, mosquinha Você já viu o filme? Nunca Mas Lima vai de ver? Talvez Esse filme é legal, esse filme é bem bacana, assim, né? É, o trailer foi legal É, o trailer foi legal O trailer foi legal, é Mas é nós, e o número que vocês não vão soltar pra nós pra nós marcar o rolê? É, verdade Pra gente fazer alguma coisa hoje, né? Vocês vão estar por aqui hoje? Vamos fazer alguma coisa, vamos dar um rolê? É, papo reto, vamos mesmo? Demorou Demorou? Demorou? Anota aí o número delas Nossa Pra nós fazer um rolê? E você trabalha do quê? Trabalho de cobrança De cobrança? Você liga cobrando pros outros, então Nem todo mundo quer te matar, né? Quem deve falar de saúde? É, quem deve falar de saúde Fechou, então Você não pode me passar seu número? Demorou, então Deixa eu anotar Não, é porque eu vou estar aqui até segunda, né? Entendeu? Demorou Demorou Me passa seu número aí Peraí que eu vou anotar Fala aí, qual que é o DDD? Três Treze Nove, oito, oito Como que é seu nome? Andressa Andressa Demorou, vou te dar um salve lá pra nós marcar um rolê, fechou? Tá bom É nóis Valeu, rapaziada Nossa, logo aqui é tesouro, tá ligado? Funcionou Adore, valeu a pena Pode contar, que dá contato? Pode, cara Mas coloca o DDD Vocês é de São Paulo? Sim Coincidência, na estrada Quando nós tá aqui, cê está aqui Quando nós tá lá, cê está lá Assim a gente vai levar Estação máquina iniciada? Aí cê manda o número dela Lá no Acapulco Nossa, a Acapulco é longe ou não é? Não é longe, é 20 minutos Mas eles vêm de carro É, óbvio, né? Vem de Apera Não dá Aí precisa de... Precisa de alguma coisa com Loda pra trazer, né? Mais fácil Ô, mas é nóis, mano A gente vai chamar vocês É nóis, valeu, tamo junto, hein? Nós vai aí, te dá um salve aí Fechou? Valeu Falou Você não vai nem chegar a pé alto Que é perigoso, né? Tô zoando, cara É nóis Valeu, hein? Tamo junto Família, cê é louco Esse desafio Tô com dois contatos novos As mina tá logo apitando aqui no celular do Bruno Chamaram o papelzinho ali no prédio Tá o celular que tá, meu, aqui Tá logo E esse vídeo, você tinha que ter visto esse desafio aí deles Os caras chegando na mina Tava tomando só um drinquinho ali, né? Tá ligado Mas aí, família Esse foi o desafio da praia Se você gostou, deixa muito like Não, na moral, eu quero ver vários likes nesse vídeo aí, fechou? Que é poucas vezes que você vê o pai chegando na vida Me dá uma ideia, nunca viram, né? Quando o pai tá aqui no canal, o bagulho, estrala a família Então, ó, deixa muito like, se inscreve no canal E acompanha, família Vai ter muita loucurinha aqui na praia Eau Vai, idiota, apelassar Vai pra bota Vai pra bota Valeu, quer não deixar o like, não se inscrever no canal Vai pra bota